Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. A receitinha de hoje é um delicioso arroz a grega, arroz de Natal, arroz de festas ou arroz de fim de ano. E quem fará essa receita é minha mamãe. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes? Hoje eu vou te ensinar todos os segredinhos para fazer aquele delicioso arroz a grega. Vou preparar o arroz agora, que é o verdadeiro arroz a grega, é feito o arroz primeiro, os legumes separados. Eu vou acrescentar um fio de azeite. A panela já está aquecida. Mais ou menos uma colher de sopa de alho picadinho. Eu costumo preparar o tempero em casa, eu bato o alho e conservo ele na geladeira só com óleo. O cheiro está bom aqui, hein mãe? É, fica gostoso. Vou colocar meia cebola picadinha, que está indo um pouquinho só de cheiro verde, que eu coloquei no mesmo prato. Vou deixar refogar um pouquinho. Cebola e alho refogados, eu vou acrescentar dois copos, tipo requeijão de arroz. Procure usar um arroz de uma qualidade boa, para ele ficar bem soltinho. Qual que é esse, mãe? Esse que eu estou usando aqui é o arroz parborizado, porque minha mãe é diabética, é o melhor arroz para ela. Mas pode ser qualquer tipo de arroz. Mas ele é tipo um? É, tipo um. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu comi e não senti diferença nenhuma. Não tem diferença. Para mim é a mesma coisa que o outro. Pode ser até o arroz integral. Eu não faço aqui, porque a minha mãe não gosta. Eu gosto de refogar bem o arroz. Isso ajuda ele a ficar mais soltinho. Quantidade de água, eu não costumo falar um copo, dois copos, essas coisas. Eu não sei fazer assim. Eu ponho água, aos poucos. Gente, eu esqueci de pôr o sal, vou pôr agora. Correto é mais ou menos um dedo para cima do arroz de água. Vou pôr mais um pouquinho. Esse arroz é meio durinho. Então eu costumo fazer o quê? Eu ponho água. Ele está mais ou menos um dedo, um dedo e meio para cima. Eu vou deixar ele ferver. Secar a água. Aí eu vejo se eu preciso pôr mais ou não. Para finalizar, sal à vontade. Que eu teria que ter posto no começo. E esqueci, viu? É que o Rodrigo fica aqui na minha frente, eu fico nervosa. Não tem motivo para ficar nervosa. Corrigir o sal. Vou pôr um pouquinho só a mais. Porque nos legumes já tem sal. É, vou tampar. Mas vou deixar um espaço sem a tampa, que é para poder sair o vapor. Porque senão vai subir a espuma e vai derramar tudo. E vai fazer aquela sujeira, né? Ó, o arroz, ele já secou a água de cima. Mas se vocês perceberem, ainda tem embaixo. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou tampar a panela toda. E vou esperar secar essa água. Aí... Vai diminuir para fogo baixo? Diminuir o fogo para baixo. A hora que ele secar, eu vou mexer o arroz. Aí eu vou ver se precisa mais de água. Ó, se você ver, ó o barulhinho. Não sei se dá para ouvir o barulhinho. Ele já está dando... Já secou, está começando a pegar. Agora eu dou uma mexida. Só de olhar, eu sei que vai precisar de um pouquinho mais de água. Mas, para ter certeza, é só você pegar um pouquinho. Esfriar, porque senão queima a boca. O meu aqui está bem durinho. Se você experimentar e ver que o seu não está muito duro, você só volta a tampar. Desliga o fogo. E o próprio calor e a quentura da panela faz ele... É o famoso deixar chegar. É, fica no ponto. O meu, ele está meio durinho. Eu vou pôr só um pouquinho mais de água. Lembrando que é porque a gente está usando o arroz... Arborizado. Arborizado, isso mesmo. E o integral é mais duro ainda para fazer. Normalmente as pessoas costumam fazer na panela de pressão, que é mais rápido. É, o tempo que você gasta para fazer o arroz e ele acabar de chegar, é o tempo que você usaria para fazer os legumes. Por isso, é, eu indico sempre fazer o arroz primeiro. Destampando o meu arroz, ó. Ele chegou no ponto que eu quero. Quer dizer, não todo ainda. Ele já absorveu toda a água que eu coloquei. Agora eu vou tirar o fogo. E vou deixar ele tampado para chegar mais ou menos uns... De 5 a 15 minutos, dependendo do arroz. Como eu disse, é o tempo do refogado, né? Em uma panela já quente, eu vou adicionar uma colher bem cheia de manteiga. Aquelas colheres bem generosas de mãe, viu? Que as sogras também usam, mas é modo de dizer, viu? Fogo médio, né mãe? É, filho. Fogo médio. Isso. Ou fogo baixo, porque é perigoso queimar os ingredientes, né? Ó. Fala se não dá vontade de mandar ele gravar, gente. Essa manteiga vai dar aquele gostinho especial. Ou margarina também. Manteiga quente. Ó, gente. Aqui eu tenho uma cebola média picada. Ó, eu refogo ela até ela ficar mais ou menos assim. Ó, ela vai ficando meio transparente. Eu vou adicionar uma cenoura média picadinha. Eu vou contar um segredinho para vocês. Para não deixar ela ficar preta. É só deixar ela de molho na água, tá? Porque às vezes a gente pica, demora para usá-la. Ela fica preta, né? Fica, se não deixar na água, se ela ficar muito tempo exposta. 200 gramas de vagem picadinha. Sempre mexendo. Meio pimentão amarelo e meio vermelho. Tá ficando bem colorido, né mãe? Fica. Ele é um prato que fica lindo, lindo, lindo. E é leve, né? Eu fui no mercado hoje, gente. E eu comprei um pimentão de cada. Um amarelo e um vermelho. E o quilo está 11 e pouco. Eu estou achando caro. Um tempo atrás estava mais caro ainda. Estava 15 reais. Coloque nos comentários quanto vocês estão pagando aí na região de vocês. Vou adicionar uma lata de milho verde e uma de ervilha. Quem quiser couro natural também, não tem problema nenhum, viu? O milho ou a ervilha. Qual que é o segredinho aí? Um dos segredinhos aí, mãe? Peneirar e enxaguar para que não fique resíduo nenhum da conserva e também não fique água. Quanto tempo a senhora já faz esse arroz aqui em casa? Eu comecei a cozinhar aos 9 anos. Minha mãe, minha tia me ensinaram. Mas eu não fazia muita coisa ainda por ser criança, né? E sempre com a supervisão delas. Com meus 12, 13 anos eu já fazia de tudo. Então eu já fazia esse arroz agrega. E vou adicionar... Aqui eu coloquei duas colheres de sopa de uva passa preta e duas da branca, né? A tão indiscutida uva passa. Que uns amam, outros não. E a senhora deixou hidratando, né? Ah, esqueci dessa dica. Eu lavo bem as uvas e deixo elas hidratarem um pouco na água. Quanto tempo? Ah, mais ou menos de 30 a uma hora. Porque aqui depois que ela refoga, ela vai continuar a hidratação dela. Sal a gosto. Que a gente no final corrige. E uma colher de chá de calabresa. É opcional, viu? Pimenta. É. E uma colher de chá de pimenta calabresa. É opcional. Como as uvas passas também são. Uva passas ou uva passas? Então faz, o pessoal entendeu. É, tá bem ciclato, tá bem... Bem colorido. Eu não deixo. Agora eu vou tampar e deixar os meus legumes refogarem. Eu não costumo deixá-los refogar muito. Eu gosto deles mais assim, al dente. Vou tampar minha panela. Vou deixar os legumes refogarem por mais ou menos 10 a 15 minutos. Ou até eles ficarem crocantes. De volta ao meu refogado, ó. Ele fica nesse ponto, ó. Al dente, né? Al dente, é. Normalmente é quando seca a água que os legumes soltam. Aí você experimenta, né? Se ele estiver meio crocante, já tá no ponto. Meu arroz já está pronto. Chegou no ponto, ó. Bem soltinho. E coube, viu gente? Agora eu vou misturar. Eu costumo usar um garfão. Bem devagar. Vai ficar bem misturadinho. Já tá dando... Já tá dando um aspecto lindo, né? Tá, tá ficando bem lindo. E se vocês puderem sentir o cheiro. E por último, eu tenho 200 gramas de bacon fritinho. Gente, isso aqui é opcional, viu? Nós colocamos porque nós gostamos bastante, tá? A senhora retirou a gordura do bacon, né? Fritei! É, mas retirou a gordura. Sim. E cheiro verde à vontade. Eu coloquei salsinha e cebolinha. Tá ficando bonito esse prato, hein? Fica lindo. Tá todo mundo... Nosso almoço, gente, hoje vai ser isso. A Titi aqui tá acelerando a gente que ela tá morrendo de fome. Ah, mas tô com muita fome mesmo. Finalizou, mamãe? Ainda falta passar por um refratário, né? E mais uma vez, usando uma louça antiga de mamãe. Eu, particularmente, acho bem bonita. E aqui está o nosso arroz. Olha como ficou lindo, né? Essa receita, gente, é uma receita que dá pra uma família média, tá? Agora chegou a hora de experimentar. Tem que tirar com cuidado, porque o meu filho fez eu colocar todo o arroz. E ele vai ter que experimentar comigo, né? Com certeza. Você vai fazer uma força, Rodrigo? Com certeza. Vamos lá. Nossa. E aí, filho? Ave Maria, como brincando. Delicioso. Como eu não vou fazer mais nenhuma receita até Natal, eu desejo a cada um de vocês um Feliz Natal e que o coração de vocês estejam abertos e preparados para receber o nascimento do Menino Jesus. Fala tchau, tchau. Tchau, tchau.